A Brisa Que Ilumina A Minha Vida É Deus A Rosa Que Esconde A Minha Alme É Deus Eu Estou Seguindo O Caminho Seu Dele A Terra Que A Sua Plenitude O Mundo E Os Que Nele Habitam Então Nós Pertencemos A Deus E Por Cristo Já Tornamos Filhos Seus Dele A Terra Que A Sua Plenitude O Mundo E Os Que Nele Habitam Então Nós Pertencemos A Deus E Por Cristo Já Tornamos Filhos Seus Foi Tão Bom O Senhor Me Acolher Rescatando O Pobre Triste Que Era Eu Hoje Em Dia Hoje Em Dia Já Não Vivo Mais O Léo Ele Já Me Chamou Para O Céu Ter��들 Dele A Luigi Veu Em Dia Próximo Em Chamado Em Dia Ne Em Dia Se